Amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia na carta aos hebreus. Vamos ao capítulo de número 10 e destacar o versículo de número 23. Carta aos hebreus, capítulo 10. Vamos ler o versículo de número 23. É muito bom estar na igreja onde nós congregamos. Essa nossa ausência é dada a algumas agendas, mas sempre eu estou avisando o pastor Paulo por meio do zap aonde eu estou. E Deus me deu a oportunidade de estar com os irmãos. Deus abençoe a todos. Os que acharam, digam eu achei. Hebreus 10, 23 diz-nos assim. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Assentai-vos, mantenha a sua Bíblia aberta, pois eu quero cobrir esse versículo essa noite. Bom, a guisa de introdução, a carta aos hebreus, ela é uma carta bem diferente. Particularmente, eu gosto muito de estudá-la, porque eu sempre imagino que essa carta, ela poderia perfeitamente constar no cano ali do Velho Testamento. Porque quando você estuda o versículo 11, o capítulo 10, o capítulo 11, você vai perceber comigo as muitas informações que advêm do livro do Gênesis. O capítulo 11, quando fala da galeria daqueles que têm fé, todos os exemplos, quase 90% advêm do Velho Testamento. E essa carta, ela foi escrita basicamente para consolar os crentes que estavam saindo do judaísmo para o cristianismo. E agora, alguns judeus malignos, não querendo perdê-los, começaram a infiltrar e ensinar coisas terríveis, que esse autor anônimo, que nós não sabemos, nós só temos algumas suposições, mas esse autor, ele faz questão de ratificar, ele faz questão de consubstanciar a ideia de que agora esses cristãos estão no caminho certo. É por isso que desde o capítulo 1, o autor vem esclarecendo as muitas dúvidas que perpassariam a mente daqueles crentes, daqueles cristãos. E quando ele chega no capítulo 10, de tantas verdades ditas aqui, ele diz, a partir do versículo 19, que nós podemos entrar com ousadia e confiança no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Interessante que essa palavra confiança vem do grego parésia, e parésia significa entre sem pedir permissão, porque a porta já está aberta. Esta palavra confiança significa você faz parte agora como filho de Deus, e pelos méritos do sangue de Jesus, você pode entrar. Ah, será que sou digno? O sangue de Jesus te dar esse direito. O sangue de Jesus te dar essa oportunidade. Por isso o que o autor diz, entrem com confiança. Não fiquem pensando, será que ele me aceita? Será que ele vai ouvir a minha oração? Será que ele vai ouvir a minha adoração? Deus está dizendo, pode entrar, porque o sangue de Jesus te dá direito para isso. Aleluia! Você pode adorar, você pode orar, você pode clamar, porque o véu foi rasgado, e agora não existe mais nenhum impedimento. Sabe, o filho, eu não tenho filhos, mas eu imagino que o lugar mais sagrado do casamento, do casal, é a cama, talvez o quarto. O filho, ele pode entrar no quarto sem pedir permissão para o pai. O filho pode deitar na cama do pai, e da mãe sem pedir permissão. Essa é a ideia. O autor está dizendo, entrem, 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 porque vocês podem entrar. Aleluia! O sangue de Jesus te dá esse direito. E quero dizer mais, para você dar um glória a Deus, essa noite, toda a sua oração, chega até a presença de Deus. Todo o seu louvor, chega até a presença de Deus. Aleluia! Mas eu estava analisando o verso 23. E existem alguns versos, alguns verbos, que eu preciso destacar. O autor diz, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Primeiro, eu queria cobrir essa palavra, esse verbo, guardemos. Esta palavra vem do grego, que significa katecho. é a palavra que aparece. E katecho significa agarrar algo e não soltar mais. Quando o autor diz assim, guardemos katecho, significa pegar algo com as duas mãos e esconder isso sobre o peito, dizendo, ninguém vai tirar, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar esse de mim. Guardemos significa agarrar algo com muita força. É aquilo que você sempre sonhou em ter, e agora que você tem, você guarda, você esconde, você protege, você assegura, você diz, não, eu lutei anos e anos para ter isso, e é por isso que a palavra guardar significa apertar algo. O autor diz, guarde isso que Deus te deu, aperte sobre o peito, e diga, ninguém vai roubar, ninguém vai tomar isso. Eu levei anos para conquistar, e aquilo que Deus te deu, ninguém vai roubar. Eu dava glória a Deus, mas tudo bem. Então guarde sobre o peito, estou sentindo uma graça, guarde sobre o peito a promessa, guarde sobre o peito a tua fé, esconda a confiança que você tem na pessoa de Jesus, porque o diabo quer roubar essa confiança, o diabo quer roubar essa esperança, mas Deus essa noite está dizendo que é nosso, está sob o nosso domínio, é a nossa propriedade. Guardemos significa apertar algo sobre o peito, guardemos firme a confissão. Esta palavra confissão, ela é muito interessante, que vem do grego homologia, e homologia significa aquilo que eu confesso, e digo, e ratifico, o que Deus disse para mim. Por exemplo, Deus disse que vai abrir uma porta, o que você tem que fazer, eu creio, eu acredito. Homologia significa uma confissão, significa dizer algo que Deus disse, ratificar, consubstanciar, se Deus diz que vai salvar a tua família, diga, eu creio, eu acredito, se Deus diz que vai abrir essa porta, diga, eu creio, eu acredito. É isso que o diabo quer roubar, a tua confissão, consubstanciar a promessa que Deus fez. Eu estava cobrindo os milagres que Jesus fizera, e existe, existe um verbo que aparece muito nas curas de Jesus, que é o verbo terapeua, da onde vem a palavra moderna, terapia. Mateus capítulo 4, verso 23, a Bíblia diz que Jesus andava curando, a palavra curar, no grego lá, é terapeua, da onde vem a palavra terapia, terapia, palavra moderna. Quando você vai no terapeuta, é necessário que haja uma conexão entre o doutor e o paciente, sim ou não? Vou explicar melhor, você chega para fazer uma consulta, o terapeuta diz, há ação, você responde, é uma reação. E há um conjunto, todos os verbos da cura, que aparece terapia, Jesus sempre estava exigindo a reação de alguém. O paralítico, que abre-se ali o telhado e marca os dois, e quando descer o paralítico, Jesus olhou para ele e disse, levanta. Jesus não deu a mão para ele, é o terapeuta, esperando que o paciente reaja. Não, não, se tu não der glória, está mal. Ele não pegou a mão do paralítico e disse, levanta. Ele apenas agiu. A ação do terapeuta esperava uma reação. lembra do paralítico no tanque no tanque de Betesda, Jesus disse, levanta, toma tua cama e anda. Jesus não deu a mão para ele. Jesus espera isso de nós também. Se o pastor disse que Deus vai abrir porta, é a ação. Reaja dizendo, eu creio em nome de Jesus. o grande problema é que a gente fica jogando palavras ao vento e a pessoa quer que Jesus faça tudo. A pessoa quer que Jesus pegue na mão, levanta, carregue a cama. Mas essa noite, o melhor terapeuta da história está aqui dizendo, levanta e você vai levantar em nome de Jesus. Reaja. É bem verdade que Jesus não corou para curar ninguém, não é irmão? Que isso fique registrado aqui. Jesus só ordenava. Aleluia. Eu se eu estivesse aí eu dava um glória, mas tudo bem. Jesus nunca disse, olha eu oro em nome do Pai. Não, ele diz, levanta, ele diz, está curado, ele diz, está liberto ao poder da sua palavra. Nós não vamos destacar a oração, porque Tiago capítulo 5 diz que aquele que está doente chame os presbíteros e a oração da fé pro Celso salvará o doente. Mas às vezes nós não precisamos orar, às vezes nós precisamos usar a autoridade do nome de Jesus. E levante a mão porque eu vou usar essa autoridade, levante a mão, você terá a melhor semana de Deus na tua vida, porque o terapeuta vai fazer algo. Confesse, confissão, significa eu creio, eu acredito, eu concordo, eu acredito, eu estou sentindo uma graça. Guarde essa confissão, eita, você não precisa que outro creia para você, porque não foi para ele que Deus fez a promessa, Deus fez para ti, então creia, 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 creia. Eita, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Essa palavra esperança, eu pis, no grego, fala de expectativa, esperança fala de algo que eu vou receber. a esperança nunca está no passado, a esperança sempre gera o nosso presente, dando uma atmosfera para o nosso futuro. Eu não tenho esperança no passado, mas a partir de cinco minutos, 19 e 40, eu tenho uma esperança. E é essa esperança que nos move, que nos leva, que nos faz crer, gente, aleluia. Mesmo sem receber, a gente crer. Mesmo sem o que nós estamos esperando se materializar, nós cremos. O que te trouxe aqui foi a esperança. Não, enquanto não der glória a Deus, eu não vou parar. O que te faz ir à igreja é a esperança. Por que que você não dá cabo na sua vida? Porque a esperança promove uma expectativa, vai melhorar, vai melhorar, eu vou vencer. A esperança, diz um grande sábio, que um homem ou a mulher sem a esperança, ou sem uma esperança, ele está morto. É a esperança que nos faz acordar. É a esperança que nos tira da cama. É a esperança naquilo que Deus, porque o autor diz assim, tenha a esperança sem vacilar. Por que que o autor aos hebreus diz? Porque em dado momento, a gente tem uma tendência de não crer. Não, pastor, não é verdade. É assim, tu não é anjo? Porque se tu for anjo, teu lugar não é aqui, não, é lá em cima. A igreja é só constituída por humanos. Por que sem vacilar? Porque tem hora, irmão. Tem ou não tem? Que o negócio está tão pesado que a gente começa a encher a nossa mente de interrogações. Será? Será que é verdade isso mesmo? Será que o céu é verdade? será que essa história de ser crente é verdade? Será que esse negócio de colocar paletó e gravata, será? Quantos anos esperando e não acontece? O autor sabia que alguns crentes ali iriam vacilar. Aleluia! talvez deixariam até de crer porque nada muda. A gente cria uma expectativa no final do ano, não é? E vai e parece que se repete a história. Ou as coisas ficam até piores. Então, o fato de você vacilar na sua fé, nessa esperança, não te apequena, não te deixa mal, só te deixa humano. Aleluia! só te deixa humano. Porque essas mensagens bem estranhas que perpassam as igrejas, que crente não chora, eu vou falar, que crente não sofre, que crente anda sempre sobre o mar, esta utopia não é bíblica. a mensagem do evangelho é negue-se a si mesmo e cada um tome a sua cruz. Eu dava glória a Deus, Deus te trouxe essa noite para ouvir isto aqui, que você vacila, você disserá, e na hora da tua oração você fala tanta coisa, mas Deus está dizendo quem te prometeu é fiel. Aleluia! Orimi andaraba e andor e assá quem tem glória para dar levante a mão. Às vezes eu tenho só que traduzir esta palavra vacilar no grego é clino e eu gosto pastor Paulo porque clino fala de baixar a guarda, clino fala de abaixar a cabeça, clino fala de desânimo, então o autor diz assim olha cuidado quando o fato de você baixar os ombros vacilar abaixar a cabeça será que vai dar certo? Será que vai mudar? E você começa a baixar a guarda vacilar no grego é baixar a guarda é deixar com que o escudo da fé não mais te proteja porque vem os bombardeios da sua família do irmão da igreja ah não mudou nada a vida dele não é? Ei está esperando aí vem o ímpio vem aquele parente chato que não é crente que diz eu nasci você na igreja e a sua vida não muda então aí você baixa o ombro porque é muita pancada clino significa abaixar a cabeça entendeu dizer ah será eu estava em matão ontem e eu preguei ali sobre a carta igreja esmirna e é uma carta que me chama atenção porque a partir do capítulo 2 do apocalipse verso 9 a bíblia diz assim ó eu conheço uau a tua tribulação o teu trabalho já era para dar glória a Deus bem aqui mas tudo bem conheço a tua pobreza mas sei que você é rico ah não isso aí nós precisamos resolver esse negócio isso em português é um pleonasmo mas o grego não tem pleonasmo é rico ou pobre meu amigo a palavra conheço no grego ouida que significa um conhecimento relacional ele conhece a igreja de esmirna porque vai no culto dela porque ele mora nos crentes lá aleluia ouida eu estou sentindo uma graça ouida não é um conhecimento que alguém falou ou que você disse algo você conhece porque alguém trouxe informações não ouida é um conhecimento relacional eu moro contigo de manhã de tarde de noite de madrugada eu estou contigo você é templo do meu espírito terá amandas ei te alegra crente porque você é templo do espírito santo e se tem alguém que te conhece te prescruta te exaure é o deus que está conosco aqui esta noite ele conhece o que olha só a tua tribulação deixa eu só cobrir rapidinho não quero cansá-los essa palavra tribulação ela vem do mundo greco romano quem trabalha com grego o grego trabalha com imagens e a imagem que nós temos aqui é pegar um bandido sabe pastores e colocar esse bandido assim perto num canto vamos imaginar ali e ele cometeu algo e o sistema judiciário de Roma tinha várias técnicas então amarrava uma pedra enorme e várias pessoas puxavam essa pedra e colocavam assim um camarada embaixo da mesma e iam soltando a pedra aqui eles iam soltando a pedra confessa o teu crime confessa ele não confessava ia soltando a pedra já mexia com o psicológico da pessoa já mexia com o ânimo da pessoa mas em dado momento não confessando eles soltavam a pedra a pedra vinha e sufocava a pessoa daí vem a tradução da palavra tribulação aquilo que sufoca tribulação sufoca ou não sufoca e como tira o al não tira dá um nozinho na garganta não dá e eu sei que tem gente aqui sendo sufocado e esse essa pedra que está em cima de nós está nos levando a vacilar está enchendo a nossa mente de informações não produtivas é pode chorar mesmo porque Deus te trouxe para isso mas essa noite você crê Deus tem uma mão tão grande eu dava glória a mão de Deus é tão grande se você crê você vai fazer barulho ele vai tirar essa pedra que está se sufocando te levando abaixar a guarda aleluia te levando a dizer será que tem jeito será que vai mudar ei nós vamos morrer pregando Deus vai mudar Deus vai mudar Deus vai fazer e a igreja esmina Albert o texto diz conheço a tua pobreza ah eu queria até que reproduzisse essa mensagem para dar muito problema para aqueles que pregam que crente tem que ser próspero que pobreza que situações adversas não é para crente a igreja diz Mirna está passando uma pobreza conheço a tua pobreza o verbo grego que aparece em Apocalipse 2.9 é pitoxel e pitoxel significa uma pobreza extrema existe existe um outro verbo chamado penaz mas penaz é uma pobreza na qualidade de um escravo que mesmo pobre tem pão e água para beber mas a palavra que aparece em Apocalipse 2.9 é pobreza pitoxel uma pobreza que nem água e nem pão tem o texto diz conheço a tua extrema pobreza uau mas não é igreja eles não são salvos eles não cantam eles não adoram pastor Eduardo eles não servem a Deus e agora sai dessa coach e agora é muito fácil falar aqui e o que levou aí eu tenho como pesquisador da bíblia eu tenho que perguntar o que levou essa igreja a esse estado alguma coisa aconteceu aí nós temos que fazer uma viagem viu o curso que eu fiz foi muito bom nós temos que fazer uma viagem e chegar na cidade de Esmirna uma pequena cidade uma pequena igreja mas lá em Esmirna pastores tinha o que nós hoje no grego é chamado de liga hoje é chamado para nós entendermos de sindicato igual o sindicato do abc ali e tal e lá em Esmirna só podia arranjar um emprego se fosse filiado ao sindicato mas até aí tem alguma novidade não normal mas esses sindicatos eram corruptos nada de glória né tá bom eu tava com saudade de pregar aqui eu prego em muito lugar mas quando eu prego na minha igreja eu sinto que eu eu sou chamado porque pregar fora é uma coisa mas pregar na própria igreja é chamada mesmo né e esse sindicato ele começava a dizer olha para você fazer parte arranjar um emprego você tem que defraudar aumentar nota derrubar as pessoas fazer o mal adorar os nossos deuses uau aí um crente de verdade dizia não aleluia aí um crente de verdade dizia não posso como é que eu vou se a nota é cem eu vou colocar mil como é que eu vou adorar deuses que vivem nessa cidade se eu adoro o verdadeiro deus e não participando que nós chamamos hoje uma palavra moderna de esquema então você vai perder o emprego e começava a tirar os cristãos que não se dobraram aquele sistema e começaram a tirar e eles foram perdendo então eles iam para um outro sindicato e o sindicato era mesmo e o pai perdeu aí alguém dizia chega você não vai arranjar emprego porque você não faz parte do nosso grupo e aí os crentes diz mina começaram a comer o feijão acabar e a dispensa começou a ficar vazia não tinha mais óleo não tinha mais pão não tinha mais nada aí jesus sabia disso jesus conhecia tanto a igreja de esmina que ele disse eu sei qual é o motivo da tua pobreza e o motivo da tua pobreza é porque você não quer vender a sua alma daí é que vem a pobreza da igreja aleluia dá pra dar glória irmão tô com medo de vocês dá pra dar glória meu deus deus vai suprir a tua necessidade eu vou dizer eu vou profetizar aqui você que não se vendeu não vender a sua alma deus vai cuidar de ti deus vai cuidar de ti você que é honesto você que não se vende você que não puxa o tapete de ninguém pra ficar no cargo dele deus 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 vai cuidar de ti deus vai honrar a tua fé aleluia 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 ei levante a mão e dê glória cuidado vou falar cuidado com o espírito de asaf ficando olha aí para o ímpio eu não quero condenar ninguém o ímpio próspero e o crente não aí vem os bobinhos dizendo tá vendo besteira você tá perdendo tempo e isso vai vacilando a tua confissão vai vacilando mas não vacile quem me garante que essa prosperidade é divina quem me garante que essa prosperidade é honesta não mas se tu não entender eu vou embora a bíblia diz conheço a tua pobreza o grego diz o motivo mas tu és rico aí que é o problema como é que um povo pode ser rico irmão aí nós temos que ir para o grego a palavra rico no grego é plosios e plosios fala de uma riqueza limpa uma riqueza honesta a palavra riqueza plosios fala olha vocês são pobres mas vocês são ricos da graça ricos da misericórdia ricos da presença de Deus ricos do cuidado eu vou falando até você da glória ricos do livramento mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido eles não tem o que nós temos eles não tem esse gozo eles não tem essa certeza eles não tem essa graça tem muito dinheiro mas não tem graça não tem fé mas você é rico você é rico olha a presença de Deus na tua vida não vacile e o fato de você baixar o ombro eu tenho que terminar guarde sobre o peito confirme aquilo que Jesus falou a esperança te leva sem vacilar porque quem fez puxa vida quem tem promessa aqui pega na mão do teu irmão diga pra ele quem fez a promessa pra ti é fiel é fiel eu vou falar até você continuar falando é fiel é fiel Deus fez promessa ressuscita isso esta noite se os ombros estão caídos ergue os ombros dizendo eu creio eu creio eu creio aleluia só quero ler um texto pra terminar e eu queria que você fosse comigo em Romanos 4 17 estou terminando pastor Romanos 4 17 olha só o que nós vamos encontrar aqui Paulo escrevendo sobre Abraão para a igreja em Roma não a igreja em Roma aos crentes que viviam lá Romanos capítulo 4 e o versículo 17 diz como está escrito eu constituo por pai de muitas nações está escrito em Gênesis 12 Deus fez uma promessa Abraão Gênesis 12 nós temos cinco promessas e três ordens ok que seria pai de muitas nações diante daquele em que Abraão creu o Deus que vive fica os mortos e chama a existência as coisas que não existem esse esse aqui é o contexto do momento em que Deus fez uma promessa a Abraão que o mesmo seria pai de uma grande nação só que o tempo foi passando e o vigor de Abraão de Sara conforme Hebreus foi diminuindo então parecia que a promessa não se cumpriria porque Abraão já no estado de velhice com Sara mas quem prometeu é fiel e foi dito aqui que o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis humanamente falando era impossível mas Paulo falando aos crentes que moravam no império em Roma disse que o Deus de Abraão vivifica os mortos a palavra vivificar no grego significa trazer vida de novo ressuscitar uau a palavra mortos no grego é necros da onde vem a palavra cadáver defunto então Paulo está dizendo que Abraão humanamente falando já era um defunto porque nem ele nem Sara teriam condições humanamente falando já estava podre mas quem prometeu quem prometeu não se tu não der glória a Deus eu não paro quem prometeu então é como a ideia é Abraão estava como um cadáver mas Deus vivificou pegou os corpos de Abraão e Sara deu vida aleluia aleluia Jesus era algo impossível mas o nosso Deus o Deus da igreja esta noite aqui ainda que esteja morto viverá creia creia acredite porque o bombardeio está grande eu estou pensando fazer um jejum de redes sociais como passar uma semana sem ver esse trem porque é cada absurdo pastor Paulo faz vergonha gente pregando contra a fé gente dizendo que a Bíblia é mentirosa gente dizendo que arrebatamento não existe gente que é pré que é pós que é anti que é comunista sei lá e o problema é que nós vamos alimentando a nossa mente disto aí vem um bando de barbudos barbudão que eu não tenho medo de você começa a pregar que negócio de pastor que esse negócio de igreja que esse negócio de dízimo mas o problema pastores não é ele pregar porque eles são doentes o problema é a gente parar para ouvir mas está na hora de fechar isso está na hora de dar um bloqueio dizer não eu vou para a igreja ouvir a palavra de Deus aleluia e eles estão acabando e criando uma teologia própria sem base bíblica sem base na escritura aí um crente chega e ouve os camaradas desses ai meu Deus olha olha que descoberta não não precisa de mandinga não precisa de água benta não precisa de sal grosso não precisa de como é que chama do cavalo pastor o negócio do cavalo Eduardo tu sabe a ferradura porque bota logo o cavalo lá na porta que faria mais efeito nós temos é a promessa de Deus pega na mão do teu irmão eu estou terminando e aperta até ele falar ai e diga para ele quem prometeu é fiel creia irmão creia 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 não eu vou falar até você explodir creia 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 Deus vai pegar essa situação que já morreu e da vida você crê Deus vai pegar essa coisa impossível e torná-la possível creia eu terminei rapidinho eu quero concluir com 1 Pedro 5 7 eu termino aqui os irmãos estão entendendo sim ou não 1 Pedro 5 puxa isso aqui é extraordinário 1 Pedro 5 7 ok assim Pedro escreveu e olha eles disseram que Pedro era analfabeto imagina olha lá 5 7 diz lancem essa é a conclusão sobre ele uau toda não é alguma não eu dava a glória a Deus mas tudo bem a palavra lançar aqui significa tirar algo de alguém e jogar em outra pessoa então Pedro diz assim tire de vocês e jogue para quem? pastor Eduardo já tem os dele né joguem nele eu pensei que você ia dar glória a Deus só na jogada mas tudo bem esse peso não é teu é dele é dele jogue significa atirar arremessar significa tirar algo de você e colocar em alguém e ele está aí para isso e ele tem prazer de receber esse peso ele tem prazer de você jogar sobre ele o que é que você tem que jogar sobre ele aí a palavra ansiedade merima no grego fala das dificuldades da aflição da preocupação dos fardos então essa noite aqui em Campina Deus está dizendo joga pra mim isso joga tua preocupação pra mim eu estou sentindo uma graça joga esse peso pra mim tire de você esse peso está te deixando até carcudo não é? tira joga não deixa de dormir por causa disso não não deixa de adorar por causa disso não ele está aqui essa noite tão poderoso dizendo joga pra mim joga tua ansiedade joga tuas aflições joga as tuas incertezas joga esse fordo esse peso não, não conviva mais com ele não conviva mais com ele você não vai dar conta de administrar e Pedro está dizendo lança pra mim lança sobre ele a tua ansiedade e diz assim pastor terminando porque ele 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 cuida a palavra cuida cuida é meléi no grego que significa ele zela aleluia lança sobre ele porque ele tem cuidado o o o o o o o o o